Sou Cria da Boçoroga Lindeira, linda e São Luís Não saio da minha toca Se ali me sinto feliz Pode não ser para os outros Mas pra mim sempre será Terra de livres e pultros Que alguém jamais tomará Roda que roda e não anda Rodando de mão em mão Água e a lua e ciranda Na selva do coração Roda que roda e não anda Roda que roda e não anda Água e a lua e ciranda A selva do coração Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo pra vocês a videoaula da música Roda que roda Música aí dos serranos Música bonita Pra quem não sabe Roda que roda que eles falam Nessa música é a roda de chimarrão Os gaúchos costumam se reunir e tomar várias cuia E aí quando demora muito pra um entregar a cuia pro outro É essa roda que não anda Então esse é o sentido da música Roda que roda Dos serranos aí Então vamos lá A videoaula desta música não é muito difícil Só pegar os esqueminhas aí dá pra pegar bem legal Ok? Então vamos à videoaula de hoje Ok? A videoaula desta música feita aqui no tom de Mi Maior Então começando aqui pela tecla Mi A gente vai fazer a escala do Mi Vamos lá Eu tenho programado aqui um acordeão Piatanese oitavado Do PEC 2022 E no ritmo eu tenho a vaneira tradicionalista Aqui do PEC 2022 O tempo que eu estou usando aqui é 98 Você pode alterar o tempo Fazer mais rápido, mais lento como você quiser Mas eu estou usando esse tempo aqui Então vamos lá Começando aqui Vamos voltar aqui Agora vai repetir a primeira de novo E aí O final Então E prestar bastante atenção nos dedos Porque aqui se não colocar tudo certo, você não consegue fazer E aqui tem uma chamadinha pra entrar, né? Nessa parte aqui E ele faz aqui Ou Vou pegar ela da maneira Dupla, né? Em terço aqui Que é aqui, ó Esses dois aqui E aqui Ou se fazer simples, né? Então seria aqui Aí entra cantando, né? Se fizer essa parte, entra cantando aqui Ok? A mão esquerda aqui é Mi, Si Na introdução é bem fácil, né? Você pode voltar e olhar o vídeo, né? Mas é aqui A pessoa no Mi, né? Ah, a gente vai pro Lá Mi, Si Mi Lá Mi Si E fica no Mi Então essas três notas, né? O Lá aqui O Mi Si Essas três aqui faz na introdução Bem fácil de pegar Ok? Então essa é a vídeo aula de hoje